E aí, pessoal, aqui é Pedro Júnior, terapeuta naturopata, com vocês para mais um vídeo. E gravar aqui nesse local é muito bacana, tá? Muito bonito, porque tem uns passarinhos muito barulhentos por aqui. Tem umas, a gente chama aqui de maritaca, tem uns bentivis, tem uns passarinhos que fazem a maior bagunça aqui perto da gente. Por acaso, algum médico já disse para você não ler a bula do medicamento que ele indicou para você? É, muitos profissionais da área médica, eles falam isso, ó, não leia a bula. Você vai usar isso aqui, mas não leia a bula, não. Por que é pedido para não ler a bula? Simplesmente porque tem medicamento, se você ler a bula, você desanima de tomar o medicamento, você não toma o medicamento. Tanto são os efeitos colaterais que esse medicamento vai produzir, ou que ele pode produzir no seu corpo. É o caso, por exemplo, de muitos anti-inflamatórios, né? Que os efeitos colaterais são muito ruins, principalmente para o estômago, mas não só para o estômago, até mesmo para os rins, para o fígado e essa coisa toda. Você tem, por exemplo, o omeprazol. O omeprazol, os efeitos colaterais dele são danosos, inclusive tem pesquisas recentes mostrando que o omeprazol pode causar, a longo prazo, ele pode causar câncer no esôfago e no estômago, geralmente. Por quê? Principalmente se a pessoa usa omeprazol em longo prazo. E o interessante é que esses remédios, esses medicamentos, os inibidores da bomba de próton, se você tomar isso muito tempo, você vai ter sérios problemas. Ou seja, você está tentando resolver um, mas você pode conseguir outros, e outros mais do que aqueles que você já tinha. Existem alguns estudos, por exemplo, que sugerem, que mostram que algumas pessoas, ao utilizar os medicamentos, principalmente medicamentos que você compra sem prescrição médica, o omeprazol que eu estava falando agora, é um deles, você compra o omeprazol na farmácia da esquina sem nenhuma prescrição, tranquilo. Então tem muita gente que não sabe os efeitos deletérios do omeprazol e toma o omeprazol por qualquer sintomazinho que ele tem, por exemplo, de estômago pesado, está tomando omeprazol diariamente, diretamente. Pessoas que vão lá e compram anti-inflamatório e usam aquilo todo dia, todo dia, todo dia. Então vai aí no fígado, os rins não aguentam essa sobrecarga. E isso tudo é vendido sem prescrição, a maioria deles são vendidos sem prescrição. Aí quando a gente vem aqui e fala sobre chás, a gente vem aqui e fala sobre vitaminas, sobre minerais, as pessoas estão tão bitoladas no remédio da farmácia que elas ficam perguntando, e aí, mas o chá não vai fazer mal? A vitamina não vai causar isso? Não vai causar aquilo? O mineral não vai trazer problema para o meu rim, para o meu fígado, tá, 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 tá. Mas elas se esquecem que a farmácia vende medicamentos muitas vezes mais poderosos no caso de trazer efeitos colaterais do que vitaminas, minerais e chás, tá? E essas pessoas ficam preocupadas com as vitaminas, com os minerais e com os chás e vai lá na farmácia e compra anti-inflamatório e compra o meprasol e compra mais um ali e compra mais outro aqui e compra mais outro ali e se entupindo de remédio porque o fulano falou, o fulano falou e é vendido sem prescrição e vai usando isso assim diariamente e vai ter sérios problemas. E a pessoa às vezes já tá com um problema, né, aí ela toma uma vitamina, ela toma um mineral, ela toma um chá e vai falar que o problema foi ocasionado pelo chá, pela vitamina, pelo mineral, tá. Vitamina e mineral, tá, proteína, essa coisa toda, isso é nativo do nosso corpo, a gente já nasceu comendo, fabricando isso, isso é, pertence ao nosso corpo. Agora, o remédio de farmácia, ele não pertence ao nosso corpo, foi uma molécula inventada pelo ser humano pra ser patenteada e a empresa que inventou essa molécula, ela fica sendo dono dessa molécula, né, por 17 anos. Nesses 17 anos somente ela pode usar essa molécula que ela inventou. Então se uma molécula foi inventada é porque não existe no nosso corpo, não existe na natureza, porque não se pode patentear nada que já existe, tem que ser uma obra-prima do homem pra você poder patentear. Igual, por exemplo, a faca, a pessoa que patenteou a faca do modelo dele, que ele inventou aquela faca, ele é dono daquele modelo, ele é dono daquela patente, só ele pode fabricar. É claro que existe uma lei que rege essa coisa. Por exemplo, no caso do medicamento são 17 anos que você pode ser o dono, depois qualquer outra pessoa pode sintetizar a mesma molécula, tá? No caso da faca que eu citei, eu não sei quantos anos que outra pessoa pode fazer também. Mas é assim que funciona. O que eu quero dizer com isso é que quando surge um medicamento novo na farmácia, esse medicamento foi patenteado, alguém inventou aquela molécula que não existe e agora ele é dono da molécula e só ele pode fabricar esse medicamento por 17 anos. Depois isso vai cair no domínio público, qualquer um pode sintetizar essa molécula. Mas olha só, leia a bula pra você ver. Se você ler a bula dos medicamentos, você simplesmente vai ficar meio com medo de tomar o medicamento porque o que tem ali, os efeitos colaterais, alguns efeitos colaterais são muito, mas muito danosos. Tchau, tchau, tchau. Tchau.